Amém? Vamos abrir a Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Lucas. Lucas foi um discípulo de Jesus que ele não andou com Jesus, mas tudo que Lucas relatou foi que ele ouviu dos outros irmãos e Lucas anotava tudo. Vamos abrir no capítulo 8, tem um ensinamento aqui para mim e para você nesta noite, aleluias. Lucas 8, verso 40, não vamos nos demorar, todos aqui eu creio que sabem manejar bem a palavra do Senhor, porque o tempo não espera muito. Amém, irmãos? Se a gente for esperar todos, é claro que todos têm que participar da leitura, mas o tempo não espera muito, então se aveste em achar. Amém? Para todos acompanhar. Lucas 8, vamos ler algum versículo nesta noite. Vou começar pelo 40. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o à multidão. aí vamos pular aqui para o 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. Você pode repetir essa frase comigo? Não temas, crê somente e será salva. Para não esquecer, irmão, não temas, crê somente e será salva. Só até aí os irmãos podem tomar o seu assento. Irmãos, Jesus, nos dias de Jesus, nos tempos de Jesus, Jesus, ele enfrentou. Ele realizou muitos milagres. No último versículo do Evangelho, segundo escreveu João, diz que se todos os milagres que Jesus fez fossem para serem escritos, não caberia em todos os livros. Porque eu creio que Jesus não fez só o que está registrado aqui. Para estar escrito o que João escreveu, é porque Jesus realizou muitos milagres. E esse milagre da filha de Jairo foi, assim, uma coisa muito impactante. Por quê? Porque Jairo, ele era príncipe da sinagoga. O que seria isso hoje, um príncipe da sinagoga? Vamos dizer que fosse um pastor, como o pastor Roberto. Ele era uma pessoa importante na sinagoga. E naquela época, irmãos, Jesus, ele enfrentou uma cúpula política e uma cúpula religiosa. Mas a pior parte que Jesus enfrentou foi os religiosos da época. E quando Jairo, ele se encontrava com esta filha, que a Bíblia diz que ela tinha quase 12 anos. Vamos pensar que hoje nós temos nossos filhos e nós projetamos sonhos para os nossos filhos. Imagina que a pastora e o pastor Roberto, eles têm os três filhos deles. Eu acredito, eu creio que eles têm sonhos para os filhos deles, assim como eu tenho para os meus. filhos. Não é verdade? Nós sonhamos, né? A missionária, a missionária, ela tem só o Gabriel, a missionária Ione. Ela tem sonhos para o Gabriel, ela só tem um filho, mas ela sonha projetos bons para o filho dela. assim como todos nós aqui, que temos filhos, temos netos. E não era diferente com Jairo. Só que a filha de Jairo encontrava-se, a Bíblia disse, que quase morta. Aquela menina estava como se fosse em uma UTI hoje. E Jairo, ele não era como se fosse o Bartimeu, que Bartimeu gritava por Jesus, era normal. A mulher do fluxo de sangue foi atrás de, para tocar nas vestes de Jesus, era normal. Mas Jairo não. Jairo, ele fazia parte daquela cúpula religiosa. Ele fazia parte daquela cúpula, ele era diferente. Mas Jairo, ele foi em busca de Jesus. E quando Jairo, Jairo nesta noite, ele representa para nós, sabe o que é igreja? Uma igreja saudável. Uma igreja sadia. Uma igreja que não busca Jesus só por o que ele pode fazer. Sabe por quê? Porque quando Jairo chegou até Jesus, ele não chegou se descabelando, porque a filha dele estava à beira da morte. E ainda chega um de lá da sinagoga, que devia ser amigo de Jairo, que uns tipos de amigo desses nós queremos longe de nós. Ele ainda chega para Jairo e fala para ele não incomodar o mestre, porque a filha dele já estava morta. Eu te digo nesta noite, incomode sim o mestre. Incomode sim o mestre. Incomode ele. Jesus gosta de ser incomodado. Jesus gosta que você incomode ele. Sabe por quê? É igual a irmã Camila, ela comentou aqui nesta noite, na saudação dela. Jesus sabe do que nós precisamos? Claro que sabe. Mas ele gosta que nós pedimos. Ele gosta que nós abrimos a nossa boca e a gente exponha para ele as nossas necessidades. Ele gosta disso. Jesus sabe de todas as coisas, ele sabe. Mas nós não somos uma igreja muda. Nós temos boca para falar. E nós sabemos que o nosso Deus é fiel em cumprir. Só que as coisas de Deus é na hora que ele quer. É na hora certa. Então, eu falando aqui de milagres, Jairo, quando ele vem até Jesus, ele não vem se descabelando, desesperado, porque a filha dele estava quase na beira da morte. Sabe como que Jairo chega até Jesus, igreja? É essa igreja saudável que nós temos que ser. Nós temos que chegar até Jesus primeiro é adorando. É se prostrando. Jairo chegou até Jesus se prostrando. Ele nem ligou para quem estava ali, a multidão que estava vendo. Ele não se importou com isso. Ele chegou, ele nem sabia que a resposta dele, quando ele pedisse para Jesus, ele nem sabia se ele ia ser atendido. Ele nem sabia, porque ele não chegou pedindo e expondo e dizendo, minha filha já está morrendo, não. Jairo chegou adorando. Jairo chegou se prostrando. E é assim que nós temos que fazer, irmãos. É chegar na presença de Jesus, adorando, independente da circunstância. Porque se nós for, se a gente for adorar Jesus só quando o tempo estiver bom, que igreja somos nós? Que tipo de igreja nós vamos estar sendo aqui na terra? Só quando as coisas estiverem boas? Só quando a conta no banco estiver recheada? Só quando estiver com saúde é que nós vamos chegar adorando Jesus? Não. Independente das circunstâncias, nós temos que ser uma igreja saudável. Uma igreja adoradora de Cristo. Uma igreja que se prostra diante das dificuldades. Uma igreja que na hora da dificuldade não recoa, não olha para trás. Sabe? Nós temos que cantar até no tempo das lutas. Nós temos que cantar, nós temos que louvar e adorar o Senhor. Amém? Sabe Miriam, irmã de Moisés? Miriam, ela cantou. Como que Miriam cantou? Só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Mas Miriam, ela cantou depois que o mar se abriu. Que na verdade não era nem para eles terem chegado diante daquele mar. Mas Miriam, ela cantou só depois da vitória. E cantar só depois da vitória é muito fácil. Não é verdade? Cantar só depois que tudo deu certo é bom demais. Mas nós temos que cantar e adorar. É na hora da luta. É na hora da prova. É na hora que o Senhor, sabe? Ele nos prova. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele prova aquele a quem Ele ama. Porque é na prova que a gente é aprovado. É nas horas de lutas que Deus vai conhecer quem é o servo dEle. Quem é aquele que serve. Quem é aquele que é fiel. É na hora da angústia. Na hora da dificuldade. Outro dia eu vi o pastor falando aqui que muitas vezes nós falamos aqui nessas situações. Mas quando a situação é adversa, nós fazemos o contrário. E nós não podemos fazer o contrário. Nós não podemos adorar o Senhor só quando tudo vai bem. Não. O verdadeiro adorador é aquele que adora em qualquer circunstância da vida. Em qualquer momento da nossa vida, nós estamos ali adorando e dizendo que só o Senhor é Deus. Que só Deus é o Senhor. Não importa se eu estou com saúde, eu estou adorando. Se eu estou doente, eu estou adorando. Se eu estou num leito, nem ainda que eu venha me arrastando. Ainda que eu não possa vir. Mas eu estou adorando. Ainda que a minha boca, se faltar voz. Mas eu estou adorando aqui, ó. Em espírito e em verdade. Aleluias. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. E por que que eu falo assim de milagres? Porque milagre passa, irmão. Sabe por quê? O milagre é bom. É claro que o milagre é bom. Eu preciso de mais de um milagre. O Senhor sabe que eu preciso de um milagre. Mas milagre passa. E eu não posso adorar o Senhor só por causa de milagre. Eu não posso vir aqui só atrás de milagre. Não, eu tenho que vir aqui para me conhecer Deus. Para me conhecer o caráter de Deus. Eu não tenho que vir aqui só em busca do meu milagre. Eu tenho que vir aqui para me adorar. Para me adorar o Deus que me guarda. O Deus que tem nas mãos a vitória para me dar. Eu não tenho que vir aqui só por um interesse. Porque tem muitos irmãos. Que só busca Deus por interesse. Por causa do milagre. E o milagre um dia vai passar. Lembra de Lázaro? Jesus fez um milagre extraordinário na vida de Lázaro. Lázaro já estava morto há quatro dias. Todos sabem. Mas cadê Lázaro hoje? Lázaro morreu. Não foi um milagre que Jesus fez? Você está entendendo, igreja? A mulher do fluxo de sangue. Jesus fez milagre na vida dela. Cadê ela hoje? Ela também morreu. Então, milagres passam, igreja. Milagres passam. Eu não estou aqui incentivando você a desistir do seu milagre. Jamais. Não desista do seu milagre. Mas independente de qualquer coisa. Se o milagre não vier hoje. Continue adorando. Continue se prostrando. Porque o Senhor, ele vai entregar. Se ele quiser entregar o milagre. Na hora é espontâneo. Mas o Senhor, ele entrega o milagre na hora dele. Na hora que ele quer. Então, eu incentivo você sim. A buscar o teu milagre. Eu não posso desistir do meu milagre. Assim como você também não pode. Mas não deixe de buscar o Senhor. E não busque o Senhor apenas por o que ele pode fazer. Busque o Senhor. Busque conhecer o Senhor. Busque adorar o Senhor por o que ele é. Não por o que ele faz. Porque assim, esse tipo de gente, no mundo por aí afora, está cheio. Está cheio de pessoas desse jeito. Buscando milagres. Buscando Deus só por o que ele pode fazer. E quando o milagre não vem, a pessoa casca fora. Ela não continua aguardando o milagre dela e adorando o Senhor enquanto o milagre não chega. Ela não continua esperando que o mar se abra para ela cantar o hino da vitória. E nós temos que ser. A Jairo é uma igreja que nos representa ser uma igreja saudável. Porque nós temos que adorar o Senhor. Nós temos que buscar ele se prostrando. Adorando primeiro. Amém, igreja? Aleluias. E Jairo, eu acho lindo aqui, essa passagem. Aqui no verso 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Mas ele rogou a Jesus, ele clamou a Jesus. Mas primeiro, ele se prostrou nos pés de Jesus. E isso é lindo demais, igreja. Isso é maravilhoso demais. Isso nos ensina que Deus, ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que ele nos entrega a vitória na hora que ele quer. Jairo nem sabia, irmãos, Jairo nem sabia se ele ia ser atendido. Quando ele se prostra nos pés de Jesus, ele nem sabia que ele ia ser atendido. Mas mesmo assim, antes de rogar o Senhor, Jairo, ele se prostra na frente de todo mundo. De todos. Jairo fazia parte daquela turma de religiosos. E ainda para começar, ainda vem um dizendo para ele não incomodar o mestre. Por isso eu te digo nesta noite, incomode sim, incomode Jesus. Não deixe que ninguém te cale. Bartimeu, quando ele viu aquela multidão, a multidão tentou parar Bartimeu. Mas Bartimeu, ele continuou gritando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então continue, igreja. Continue e não desista do seu milagre. Não desista de adorar Jesus. Seja um Bartimeu nos dias de hoje também. Seja um Jairo nos dias de hoje também. Amém, igreja? Incomode sim o mestre. Ele gosta de ser incomodado. Jesus gosta sim de ser incomodado. Você está na pia da sua casa lavando louça, incomode o mestre. Você está no tanque lavando roupa, incomode o mestre. Diga para ele o que você precisa. Ele gosta de ouvir, irmão. Deus sabe o que nós precisamos? Claro que sabe. Mas ele gosta de ouvir. Ele gosta de ouvir o meu e o teu clamor. Então, incomode sim o mestre. Não se cale diante das dificuldades. Não deixe as barreiras dessa vida, as dificuldades dessa vida. Tampar a tua boca, não. Tampar os teus olhos para você não ver o teu milagre. Para você não enxergar Jesus. Para você não saber que Jesus está sim com você. Porque tem momentos na nossa vida que nós chegamos a dizer que Deus nos abandonou e Deus não nos abandona. Nós é que nos afastamos. A nossa natureza é que nos faz nos afastar do Senhor. Mas Ele não. Uma certa feita da minha vida, eu cheguei a dizer isso. Eu disse, Deus me abandonou. E na realidade, Deus estava do meu lado. E estava cuidando de mim o tempo todo. O tempo todo, Deus cuida de nós, irmãos. O tempo todo, Deus nos livra. O tempo todo, Ele está com a mão estendida na nossa direção. Na minha e na tua direção. Outro dia, eu não tive a oportunidade de contar. Eu até comentei isso com o Thaís. É livramentos assim que a gente está nessa campanha do livramento. E só vendo Deus fazer. E isso é quando nós conseguimos enxergar os livramentos do Senhor. Porque tem livramentos que Deus dá na nossa vida. Que nós nem conseguimos. Que nós nem vemos. Outro dia, irmãos. Eu estava na minha casa. Eu fui levar o meu esposo na rodoviária. Eu levo ele 3h20 da manhã. Eu deixo ele na rodoviária. Volto. Às vezes, eu ainda consigo dormir. E aí, quando eu chego, ainda converso com Deus. Ainda oro. E tal. E nesse dia, eu cheguei. E eu dormi. Daqui a pouco, dá a hora de Daniela sair. Daniela vai e sai. Saiu ela e Fred. E eles saíram. E aí, daqui a pouco, é a hora de 6h15. Eu também pego Rebeca, levo ela. E aí, quando a gente sai lá fora, a primeira coisa que Rebeca viu, quando ela saiu, foi o portão todo aberto lá em casa. Todo aberto o portão. E aí, ela falou, ué, deixaram o portão aberto. E aí, ela correu logo lá para o quarto de Heitor, porque o quarto dele fica bem pertinho do portão. Então, a primeira coisa que ela lembrou foi no menino, né? De ir lá ver ele. E ele lá dormindo. E, irmãos, assim, a gente fica vulnerável. E se não é a mão de Deus em nossa vida, missionária Eliette? Se não é o livramento do Senhor na nossa vida. Não é verdade? Então, eu fico assim, eu fiquei maravilhada. Depois, quando foi mais tarde, Rebeca ainda mandou uma mensagem, perguntando se estava tudo bem. E eu disse que estava. Porque ali, irmãos, o ladrão, para ele entrar e levar qualquer coisa, ele só precisa de alguns segundos. E aquele portão ficou aberto mais de uma hora. Mais de uma hora aberto. escuro. Poderia estar passando ali um delinquente, um bandido, sei lá, e entrar e sei lá o que poderia fazer conosco. Mas a mão do Senhor está o tempo todo nos livrando. Nos guardando. Outro dia, eu achava que na pré-campanha, eu até contei isso aqui, mas tem alguns irmãos que não ouviram. Que na quarta-feira, a gente foi no culto, na congregação. E lá na congregação, eu já estava assim, imaginando, pastora Bia, amanhã, uma hora dessa, eu não vou estar na pré-campanha. Não vou participar da pré-campanha. E aí eu já vinha orando, pedindo a Deus, pedindo direção ao Senhor, naquilo ali. Porque desde a terça-feira que a gente vinha comentando isso. Que quando fosse quinta-feira, Daniela ia para o retorno dela e ela ia me deixar lá na UPA. E assim foi feito. Mas mesmo assim, eu ainda ficava perguntando, Senhor, me dá uma direção. Porque se eu for, eu vou ficar internada. E quem é que vai olhar aquele menino? Quem é que vai olhar Heitor? Porque Daniela tem que trabalhar. Aliás, ela estava em casa, ela estava de atestado, mas ela não podia cuidar da criança. Ela não podia. E eu ali no culto, o culto realizando, e eu me vendo internada lá. Mas assim, mesmo assim, eu conversava com Deus e pedia direção a Ele. Enfim, quando foi de madrugada, eu me levantei, arrumei uma mochila enorme de coisa para levar. Travesseiro, coberta, escova de dente, um monte de coisa. Coisas que a gente precisa de estar conosco em um hospital. E eu fui. Quando foi de manhã, a gente levantou cedo e a gente foi. E aí, para encurtar a conversa, aí cheguei lá, fui atendida muito rápido, muito rápido, a UPA de Sobradinho, é nota 10. Eu não tenho o que falar da UPA de Sobradinho. E aí, todas as vezes que eu chego lá, as portas estão abertas para mim. E aí eu cheguei, fui atendida muito rápido, fui para triagem. E aí a médica já pediu para coletar, para fazer exame, para ver. E eu acreditando que eu ia ficar lá, pastor, internada. E aí a menina falou, daqui uma hora, uma hora e meia, duas horas, aliás, duas horas, o seu exame está pronto. E eu lá esperando, 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 mas quando deu uma hora, quando deu uma hora, a menina me chamou. Meu nome já estava lá no painel para ir na médica. E aí, quando eu entrei, a médica foi, olhou para os meus exames e falou. E aí ela me deu a notícia, porque eu achava que eu ia ficar internada. E ela falou, não, seus exames estão todos bons. Porque a última vez que eu tinha levado meu exame no médico aqui, ele ficou assustado com meus exames. E ele pediu que eu procurasse meu médico imediatamente. E eu demorei. Eu demorei. Eu não fui logo, assim que ele falou. Um médico muito bom aqui em Planaltina, Goiás. E aí ele me pediu, quando ele viu, quando eu levei aqui no postinho, a enfermeira ficou muito assustada. E como não tinha médico para me atender aqui, ela me passou para um postinho lá, posto número 20. E aí, quando ele viu meus exames, ele realmente ficou assustado também. E por isso que eu achava que eu ia ficar lá internada. Mas, irmãos, os nossos planos não são iguais aos planos de Deus. A médica não entendeu o quanto eu fiquei feliz quando ela falou para mim, não, seus exames estão todos bons. Pelo menos os dois que eu fiz, que eram os que iam me fazer ficar ali naquele lugar. Que é o do ferro, que é a anemia e a hemoglobina. Ela falou, não, sua hemoglobina está 13. E eu, doutora, sério, verdade, assim, espantada. Porque eu achava que eu já estava nas últimas. Assim, de muito cansada, irmã Ione. E aí é onde eu digo, o livramento do Senhor na nossa vida, os planos de Deus na nossa vida, não são como os nossos. Eu achando uma coisa e Deus me mostrando outra. Mostrando que Ele é Deus fiel na minha vida. Que se eu estou aqui até hoje, até hoje, até aqui nos ajudou o Senhor. É Benés, igreja. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não posso te falar da minha vida amanhã. Nem você mesmo pode falar. Mas o Senhor sabe. Naquele dia, eu achava que eu nem ia estar aqui participando da pré-campanha do livramento. E eu estava. Arrumei uma mala de coisa. Arrumei uma mochila de coisa. Porque eu tinha certeza que eu ia ficar naquele lugar. Pelo menos uns quatro dias. Mas Deus é tão fiel, irmãos. Que Ele nos livra, Ele nos guarda. Então, nós, nesta noite, que nós possamos ser uma igreja saudável. Uma igreja como Jairo. Jairo nos representa uma igreja saudável. Ainda nos tempos de dificuldade, nos tempos de luta, nos tempos de sofrimento, nós temos que nos prostrar, sim. Nós temos que adorar, sim. Nós não temos que esperar as coisas ficarem boas para nós adorar o Senhor, não. Nós temos que adorar o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom, igreja. O Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. Nós temos que adorar o Senhor, não é só por o que Ele faz. Mas pelo o que Ele é. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor nesta noite com um louvor que eu pedi para a Thais deixar lá em cima. E pode soltar esse louvor. Amém.